Morra, talvez ela morra, era uma vez uma velha que engoliu uma aranha, ela engoliu uma aranha pra pegar o... Ciceto, mas sim, eu vou ter comido um ciceto, nossa, que zorra, talvez ela morra, era uma vez uma velha Que engoliu um... Morcego, o nego engoliu um morcego, ela engoliu um morcego pra pegar a... Ela engoliu a aranha pra pegar o... Ciceto, mas seria correto ter um ciceto, nossa, que zorra, talvez ela morra Era uma vez uma velha que engoliu um... Tucano Que diz um ano, engoliu um tucano, ela engoliu um tucano pra pegar o... Ciceto, ela engoliu um morcego pra pegar a... Ela engoliu uma aranha pra pegar o... Ciceto, mas seria correto ter comido um ciceto, nossa, que zorra, talvez ela morra Era uma vez uma velha que engoliu uma... Ciceto, uma vaca, uma vaca, devia estar com a macaca pra engolir uma vaca Ela engoliu a vaca pra pegar o... Ciceto, ela engoliu um tucano pra pegar o... Ciceto, ela engoliu um morcego pra pegar a... Ciceto, ela engoliu um aranha pra pegar a... Ciceto, o inceeto Mas seria correto ter comido um inseto? Nossa, que zorra, talvez ela morra %k